Olá para você que acompanha o Portal Norte de Notícias. Hoje o Teatro Amazonas volta a receber o público em espetáculos com apenas 50% da capacidade. Neste mês de setembro, a agenda de eventos no teatro vai ter concertos, shows e exibição de um filme. Segundo a assessoria, todas as medidas de segurança continuarão sendo atendidas a fim de evitar a propagação do novo coronavírus. E agora vamos falar sobre a Expo Agro Digital. O governador Wilson Lima vai lançar na próxima quinta-feira, dia 3, a 42ª edição da Exposição Agropecuária do Amazonas. A Expo Agro vai acontecer de forma totalmente virtual no período do dia 28 a 30 de setembro. O lançamento acontece amanhã às 10 horas no auditório da CEPRÓ. E amanhã também vai acontecer a votação dos candidatos que vão compor a lista tríplice para a escolha do novo cargo de Procurador-Geral de Justiça do Amazonas no BN 2020-2022. A eleição vai iniciar às 8 horas na sede da Procuradoria-Geral de Justiça. Para mais informações como essas, acesse a Editoria Manaus. Eu sou Joana Rebouças do Portal Norte de Notícias. E aí